Vem, Pascual, vem! Ele está chegando! Vem logo! No ar! Com o Pascual, é mais gostoso! Ai, ai, ai... Ah, o meu povo não desanima não, meu povo não desanima não, não desanima não, que nós estamos chegando cada vez mais perto. É isso mesmo. Hoje já é dia 13, 13, 13 e 26, ou seja, mais 13 dias nós já até passamos do Natal. Então, você já aturou até aqui, você já aguentou até esse pedaço? Acaba de aguentar aqui. É verdade. É verdade? É. Pascual, e 13? Oi? 13 é galo. E 13 é galo ainda, é isso, 13 é galo ainda, 14 é peru, 15 é chester, 16 é presunto, 17... A gente podia criar uns números assim com animais, mas só que animais trecho. Tipo, tipo, sei lá, dia 15, dia do Candiru. Candiru? Candiru não, não lembra desse troço não. Candiru? Lembra o presídio em São Paulo, apareceu, aconteceu a tragédia. Ah não, lá é Carandiru. É diferente. Candiru é aquele peixinho que entra na ureta. Ah é? É isso mesmo. É um peixe no Rio Amazonas, quando você nada, entra no seu pingolinho. O que é isso? É, é, é. Estarado. Vai fazer o que lá dentro? É, não sei. Falta de serviço, né, não? É uma foto de chegar pro peixinho e conversar com ele. Ó, bicho, aqui. Tem nada aí dentro. Mas é que tá. Ele entra pela ureta, mas ele também entra pela macharré. Qualquer buraco que tem, o Candiru. Mas que nem isso. Eu não tô falando daquele amigo seu, o Candiru, não, Pascal. É um peixe, meu Deus. Aí, por exemplo, no dia 12, pode ser o dia da ratazana do bueiro. Ratazana de bueiro. É, um outro bicho trash. Ah, deve ser roubo esse negócio. Eu tô falando de pê, de, não é que é? Comida de Natal. Não, você falou de peru, de galo. Então, peru. Não, mas é outra coisa. É, galo, você faz um galopé. Ratazana de bueiro. Não, ratazana de bueiro. É, por falar nisso. Por falar, aliás, por falar nisso, aquele, o signo de rato. Ah, tem essa? Tem, o signo de rato no horóscopo chinês. O rato do horóscopo chinês é o... É diferente, é o hamster? É, não, é o rato de selvagem. Selvagem. Ah. É, é brabo, nervoso. É igual, tipo... Tipo, laia. Tipo, laia da praia raja. É, bicho, é brabo, é o brabo. Tanto que, quando fala, ó, quando fala, ó, o rato no... No signo chinês e tal, tá lá. Aí, o rato já grita de lá. O brabo. É, o brabo. O brabo. Vé, garotão, véi. É, véi, garotão. Véi aqui na China. Horóscopo chinês. E qual o outro animal que pode entrar no horóscopo chinês, Pascual? Na sua opinião. Entrar? É, porque, por exemplo... Eu nem sei quem tá dentro. Eu conheço só um ou dois aí. Eu nem sei quais estão lá. Eu recebi aqui uma carta da Federação Chinesa pedindo pra gente sugerir novos animais pra colocar pra ele. E eu tô... Eu quero essa colaboração, esse brainstorm aqui do programa do Pastor. Qual o outro bicho? Minhoca. Minhoca sou. Boa. Não, no caso do chinês tem que ser minhoca, mano. Ah, entendi, entendi. É, porque... Sapão bororó. Que sapão bitela. Sapão curu. Como é que é? Não, é. Bororózão. Não, não, como é que chama? Cururu também. É, cururu. É sapo cururu. É sapo cururu. Que é que é um fúsica. Que é aquele que fica... Pô, buru. Eu aí em cama. É, aquele é bravo. É. O bravo. O bravo. Aquele é da praia rasa também. Me fala um outro animal, o Arlen. O quê? Um outro animal. Que pode entrar no horóscopo. Que pode entrar no horóscopo? O galo. Não, o galo é galo. Galo é galo. É, galo não. Tem que ser um animal trash. Vai lá, vai lá. Nós não. É sem medo. Animal trash. O animal trash tem a ver com galo. Galinho da Angola é trash. É. É não. Ela tem utilidade. Não, não. Não, 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 não, não. Ela tá se afando que tá fraca só. É, ela faz o quê? Coitada. Toma biotônico fontoura. É isso mesmo. Como o Silão. É, como o Silão. É, como o Silão não veio. É, como o Silão não veio. Ela vem falando que tá fraca. Tá fraca? Qual tua utilidade é galinho da Angola? Nunca entendi. O quê? É só comer esse papel, né? Galinho da Angola? É, porque não come galinho da Angola. Ah, come. Só que a carne é fraca. Ah, agora tudo faz sentido. Entendeu? Ah, entendi. A carne é fraca. A carne é fraca é uma operação do PF também. Ah, o Abrado. Que coisa difícil, meu Deus. É, hoje é segunda-feira dia 13. É, não é sexta-feira 13. É segunda-feira 13. Segunda-feira 13 é sorte ou é azar? Segunda-feira 13. Ó, você lembra o que nós falamos aqui na semana passada? Não, eu não lembro nada, mano. Na sexta-feira? Ainda tivou um borrão na minha mente quando eu chego pela sexta-feira. O cara que gosta da segunda-feira foi o nosso squash. Squash não, como é que é? É squash mesmo. É nosso quiz. É quiz, quiz. O quiz da sexta-feira. Quem gosta de segunda-feira é doido, é aposentado, é desesperado. Qual que era? Viro, leib e todas as alternativas acima. Viro, leib e todas as alternativas acima. Eu vou te falar, eu gosto de segunda-feira. Eu sou o quê, Vascual? Viro, leib. Obrigado. É isso mesmo. Eu tava na dúvida do cara, Viro, leib e aposentado. Não, você é viruleiro. Aposentado, você fala, tem muita, tem muita estrada de terra ainda. Tem muita viruleib. 5 e 9 já, meu povo, 5 e 9 aí. E como o bom dia 13 que hoje é, é o dia da iluminação por vela. Essa informação só você tem. É isso mesmo? Pode, meu amigo. É isso mesmo. Hoje comemoro a iluminação por vela. É a iluminação por vela. Quem acender a luz hoje tá errado. Tá. Hoje é dia da iluminação por vela. Quem pensa uns troços desses? Um abraço no da Light, um abraço no da Semig. Eu fico imaginando assim, em alguns casos que nós já falamos aqui no decorrer da história da humanidade, a pessoa chegar e falar assim, não, hoje nós vamos comemorar o dia da iluminação por vela. É. Aí vai alguém lá e coloca isso dentro de um calendário. O dia da iluminação por vela. Sabia não? O que que é isso? É cada coisa. Tem dia que é mais difícil, mas tem dias bons hoje. Não, mas é vela de cera ou é vela de cera de abelha ou é vela de sebo? Ou aquela vela que o pessoal usa pra Olimpíadas. Da vela, um abraço pra ele lá, o Robert Scheidt. Ah, você tá falando de barco a vela. É, ponte também. E você vai, pra você iluminar com o barco a vela, você vai ter que queimar a vela do barco. Eu nunca entendi muito bem como é que funciona esse esporte. Vai deixar o barco a deriva. O que mais que hoje é dia, hein? Hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia do campo. Da Bíblia? É da Bíblia. Onde você arrumou isso? Tá no site. Hoje é dia da Bíblia. É, é da Bíblia. Hoje é o dia do canto coral. Olha. Deixa eu ver. Deficiente visual. De deficiente visual. Do engenheiro avaliador. Do lapidador. É, dia do forró. Do pedreiro. E do marinheiro. E da cantada de pedreiro. Também. Opa, se tem. Tem bastante, não tem? É. Cantada de pedreiro. É. Eu não achei o da Bíblia aqui. Uma vez eu escutei uma cantada assim. Você tem diabetes? Não. Porque o docinho chegou. Nossa. Nossa senhora. Essa pega mais na terceira idade, né? Pelo amor dos meus filhos. Por exemplo. Já que é o meio tradicional. Você gosta de vinguista de porco? Por quê? Ah, tem três dias que eu não tomo banho. É isso, meu filho? Calma. Seu nome é Tamara? Porque você tá maravilhosa. Ah, é essa. Nossa, essa é terrível. Eu fiquei dois no sim, Pascual. O Tigo e o Migo. Você fica comigo, eu fico contigo. Ah, que coisa ridícula, meu Deus. O Tigo e o Céu. Exorcista e penigo. Credo. Hoje também, Pascual, é o dia do oculista e do ótico. É. Do perito em engenharia. É dia do violino. E agora, aniversariantes. Hoje é dia da fundação da livraria Saraiva. Hoje é o dia do aniversário de Pequeri em Minas Gerais. Pequeri? É. Um abraço pro pessoal de Pequeri. Hoje, em 1962, a NASA lançava o primeiro satélite de comunicações de repetidor ativo até hoje em órbita. Em 74, Malta se tornava uma república. E aniversariantes famosos é o Luiz Gonzaga, cantor e compositor brasileiro, a Laís da Silva Souza, ex-ginasta brasileira. A Taylor Swift, cantora e compositora norte-americana. O Eduardo Costa, cantor brasileiro, também muito show. O Tião Carreiro, cantor e compositor brasileiro. O Tião Carreiro e partiu. O Jamie Foxx, ator e produtor norte-americano. Antônio Hopx, ator galês. E a Emily, cantora que fundou a banda Evanescense, que o Arley é muito fã. Valeu. É, isso aí. Ele coloca a gente dentro nos próximos ali. Ah, ele passa num vidrinho e ele vai lá e joga a gente dentro do... Eu entendi errado. Se você andar do lado do Tiago na rua, é perigoso ele te jogar dentro num bueiro. Ele, de repente... Tá falando daquela vez que eu te taquei, Pascoal? É, de repente ele joga a gente dentro uns bueiros, uns buracos, uns troços. Não precisa me processar, não, Pascoal. Quando você vê, você já tá dentro. O que foi? Ah, você. Não, eu entendi errado. Não é da banda Evanescente que ele gosta. Ele gosta de efervescência. Ele toma aquele E no Guaraná e fica efervescente. Ah, eu tô falando. O bicho viaja, isso parece... Parece o... Um ônibus da cometa. Vou te contar a verdade. O bicho viaja que é o negócio. Hoje, como é dia do pedreiro, sabe que a gente pode pedir nossos ouvintes pra mandarem cantada de pedreiro? Pode, tá cheio da internet. Aí o povo vai pra mandar um monte. Qual cantada de pedreiro você tem? Qual você já usou? Nossa, eu já usei cantada demais. Nossa senhora, eu já tenho que ter a vergonha das minhas cantadas que eu já usei na vida noturna. Mas, mande mensagem pra gente. Qual cantada de pedreiro? Pra você virar um bombom, só falta a valsa. Nossa senhora. O teu sonho você já é. Você caiu do céu. Sonho de valsa. Que você é o anjo. Gata, se você fosse um peido, eu não te soltava. Nossa senhora. Ah, meu Deus do céu. Se você fosse um peido, eu não te soltava. Quem que imagina um troço desse? Ah, muito bom. Muito bom. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cantadas de pedreiro. Gente, tem boas, tem boas. Manda mensagem pra gente no 0800. Gata, entre Star Wars e Star Trek, eu queria estar com você. Nosso cinza, ópera, repete. Repete essa aí, que essa aí é fantástica. Gata, você é tão desejada quanto uma sexta-feira. Oh, sua linda. Ai, ai, mas deixa quieto assim. 5 e 15, 5 e 15, vamos botar uma musiqueta na paradita. E vamos lá, manda aí cantada de pedreiro. 0800-494-2120. Vai. Achei. É, ó, 5 e 20, ó, gente. Desanima não, gente. Não desanima não. Hoje, nós já estamos mais ou menos na meioca do mês. Faltam dois dias para a meioca do mês. Se bem que esse mês também, né, acaba dia 24. É, do dia 24 para frente já era. Não é, nem é, mas dezembro já. Já foi, já foi pro saco. É, o Felipe do Rio de Janeiro, bom dia, Pascoal, Flango, Flito, Tiago, Toneio, Arley, Cabeludo. É nóis. Bom dia. Semana abençoada para nós todos. Tamo aí, tamo aí, tamo junto. É, pera, 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 muito bem. Tá afastando gente aqui. Quem, quem, quem? Deixa eu ver. É, ah, não, a Marluce mandou aqui, ó. Cantada de pedreiro. Oba. Gata, você é o prego que falta na minha Havaiana. Na minha onde? Na minha Havaiana. Você é o outro que falta na minha maldita. Uma sandália Havaiana sem o prego embaixo não é uma sandália Havaiana. Não, eu já passei uma vergonha com a sandália Havaiana assim. Que usa a Havaiana até o pé vazado do lado de baixo. É. Nossa. É. Mas eu já, antigamente, quando era menina, eu usava assim. Antigamente, quando era pobre. É, quando era pobre, mas era menina, era pobre. Enquanto vazava embaixo, que a sola do seu pé não pegava lá embaixo, dividindo com a Havaiana, não jogava fora. Então, eu já, eu já, não pude entrar no banco por causa disso. Por causa do prego. Por causa do prego, é. Por causa do prego. Ninguém entendia. Aí, olhando nos bolsos, não tinha moeda mais nada. Aí, mas assim, pode ser o prego no chinelo. Falei, não, é porque eu tenho um, eles falam um ferro na calça aqui. Eu metia esse vigueiro, né? Mas era o prego mesmo. Era o prego na calça. Na calça não. Na Havaiana. 5 e 22 agora. Marluce. Bom dia, Pascual. Oi, Marluce. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Flanguinho. Bom dia. Ah, hoje é aniversário dela. Querida. Ah. É, Pascual. Hoje é meu nível, né? Hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário dela. 4.9. Ah, corpinho 18. Muito feliz, né? É, pedindo a Deus, né? Muita felicidade, muitos anos de vida pra mim, né? E que Deus continue me abençoando pra permanecer nessa família maravilhosa que ele me abençoou, né? Deus me deu de presente vocês, que eu amo demais. Obrigado. Então... Acho que tá presunjeado. Por isso, vou pedir a você pra tocar pra mim, é... Parabéns pra você, né? No caso, parabéns pra mim. Ou então, bem feito pra mim. É o bem feito. Pode ser. Aqui é o bem feito. Bem feito pra mim, gente. É pra ficar mais divertido, né? Meu dia, né? Aqui é o bem feito. Não é nada de coisa. É só pra... É melhor. Pra ficar diferente e ficar divertido, né? Pra eu poder rir um bocado. Um beijo. Fiquem com Deus. É o bem feito pra você aqui, meu filho. Aqui não tem nada de parabéns, não. Bem feito. Não tá ficando velho. Tá ficando mais velho. Ó. Bem feito pra você. Nessa data perdida. Bem feito pra você. Tá mais velha na vida. Bem feito pra você. Nessa data perdida. Bem feito pra você. Tá mais velha na vida. Meus parabéns. Você viu isso? Até que eu fiquei porquinho quando termina de osgarmar. Bem feito pra você. Deus o bençoe. Muita saúde. E que você me alcance qualquer dia desse. Hoje, como é o dia do coral, você viu que a gente cantou em coral. Hoje, como é o dia do coral, a gente cantou em coral. Nós três. Nós três nada. Você ficou enganando aí que você não conhecia a letra. Você não... Foi mesmo. Olha, Damiro, vira lá que ele tá do Pitágoras lá. Ele é no salto com o galinho. Eu sou a segunda voz da palha. Eu não conheci a letra. Ele ficou... Na primeira vez, ele ficou escutando pra ver se dava tempo pra aprender. Não, não. Isso é o jogo. Isso aí é... Como fala? É a primeira voz que o Pascal chegou. Eu entrei atrás dele, rasgando com a segunda voz. Ai, credo. Com a segunda voz. Bom dia pra todo mundo. Mais uma semana começa aí com força, né? Vamos trabalhar. Com força. Sem parar. Vamos trabalhar. Um beijo. Boa semana. Desejos de boa semana diretos da Holanda, dos Países Baixos, mais altos e médios também. 5h25, quem é o que? O Celso. Bom dia, Pascal. Bom dia a todos aí. Segundou, segundou, hein? Segundou, meu filho. Vamos lá. Choveu ontem à noite pra caramba. Hoje o dia tá perfeito aqui em São Pedro Aldeia. Opa. Pascual, não bota combustível pro outro ficar falando, não, Pascual. Já fala pra caramba se ele fica dando combustível de horóscopo chinês pra ele. É, não, ele viaja demais. Você viu onde é que ele foi parar? Não. Os bichos pro horóscopo chinês. A gente tá falando de peru, de coisa de Natal. Peru, galo, chester, não sei o quê. A outra já arruma rato de esgoto. Aduíno. O que é mais estranho? Rato de esgoto. Rato de esgoto. Eu tenho 5h26 agora. Pascal, eu tenho uma cantada boa por esse momento. Hã? Eu tenho uma cantada boa por esse momento. Cantada? Gata, me chama de pequena empresa. Eu te mostro o meu grande negócio. É isso mesmo. Mentiroso, mentiroso. Ô, gente, Guedes, fala uma coisa pra vocês que eu estou insistindo desde as 5h da manhã. Eu não deixo. Deveria deixar, né? Aí eu interrompo toda hora. Gente, aqui, desiste não. Vai, 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 vai empurrando mais um pouquinho que dá pra chegar em janeiro. Ah, tá, ufa. Ó, aqui, ó, desiste não. O décimo terceiro tá chegando aí. O décimo terceiro é o santo do fim de ano. Ele vai salvar você de todas as despesas. Ô, bicho, os bancos estão tudo atrás de você já por causa do seu décimo terceiro. O quanto que você é desejado nessa vida, os bancos já estão todos atrás de você. Pague as suas dívidas do ano anterior com o décimo terceiro. Programe compras com o décimo terceiro. Compre agora com desconto com o seu décimo terceiro. Abra uma poupança com o seu décimo terceiro. Bicho, se desse pra fazer tudo que o pessoal quer fazer com o décimo terceiro da gente, eu vou te contar uma verdade. É verdade. Eu seria uma pessoa extremamente feliz em minha vida. Porque é muita proposta por um décimo terceiro só. Não é? Né? Caramba! Aqui, gente, qual a proposta que você já recebeu por um décimo terceiro? Fala pra nós também. Porque eu já recebi todas. Todas. Propostas indecentes. Eu vi uma casa de entretenimento adulto publicando. Vem gastar seu décimo terceiro. Não, recebo todo dia. Gata, você não é décimo terceiro, mas eu te esperei o ano todo. Gata, você é meu farofa, mas eu não vou te passar no brilho. Me chama de Estados Unidos e me usa. Gata, você vai pegar o ônibus porque você tá no ponto, sua linda. Gata, você é tão gostosa que o meu moletom ficou durotom. Gata, você é tão gato que eu devia tomar banho se lambendo. E aí! Gata, você é tão gato que eu vou te passar no brilho. Sampanela, velho. O que é isso? O que é isso? Cantadas para terceiridade. Isso não é cantada, não. Isso é um desacato. Isso é uma cantada para a sua hora dançante. Meu Deus do céu. Horrível. 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 Você é tão gata... Ah, tá. O peito é maluco. O peito é maluco. Eu ia falar a mesma que você já falou. Toma banho... Se lambendo. Cantadas de pedreiro não funcionam a menos que você já esteja com a mina. Quem falou isso? Não sei. Não conhece a vida, não conhece a realidade. Não conhece a realidade. Se você quiser pegar a servente, aí você pode, entendeu? Por exemplo, olha que cantada de pedreiro. Gata, eu não sou o cimento, mas quero algo concreto com você. Ah... Ah... Faca. Programa do Pascoal. Ela do Pascoal. Volta já. Volta já. Ah... Mas tem que ter um negócio nacional. Ah... Essa Renata... Que goza! Chama de passaporte que eu te trago pra Holanda. Ah... 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 Oh, Renata, eu fiquei sabendo que o Bife não gosta de você. Porque eu ouvi dizer que o Bife é contra filé, sua linda. Ah... Ah... Bom dia, Pascoal. Bom dia, Tiago. Bom dia, o Arne. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os primos e primos. Bebido, sabe o que eu tô falando? É, rapaz. Essa... Essa... Essa luta de sexta-feira, se der a resposta, vai dar a resposta a hoje, né? Mas hoje é o... O... O Pascoal roubou a... A fala do Tiago. É o Pascoal hoje que vai rezar a missa? Não, ele resolveu. E ação com vela? Existe isso também? É, vestido, iluminação por vela, se pode um negócio desse. É... Oi, gata. Posso fazer um convite? Pode, claro. O que você vai fazer nesse mesmo dia, o ano que vem? É, provavelmente nada. Por quê? Quer fazer um ano de namoro comigo? Ó... É lá de pedreiro, não. Direto em sua arteira. Que cantada complexa. É, será de pedreiro, não. Nossa senhora. É uma sede de engenheiro. É, você é de engenheiro. Não, mas aqui pra você ver. Uma ou outra de serviço, ó. Ó... Gata, me dá o seu currículo. Porque hoje eu vou dar trabalho, sua linda. Não! Gata, você gosta de flores? Gosto. É, então eu vou fazer sexo no meu jardim. Ele é fundo direto, né? Esse... Esse aí... Arrasou. É, esse é direto, caramba. A sua mãe é uma ostra? Não, por quê? Porque você é uma pérola. Nossa senhora! Ai, meu Deus do céu. Gata, você não é prova da OAB. Para então de ser difícil, então, sua linda. Para de ser difícil. Gata, eu não sou ovo, mas quando eu te vi, fiquei mexido. Putsis, Grinaldo. Ele não falou isso, não. Falou. Não falou, não. Porque tem que ter... Fala. Tem que ter uma... Uma coisa de pedrelogia. Uma pedrelogia aqui nesse negócio. Nossa. Gata, me chama de xarope que você vai ver o que é bom para tosse. 5 horas e 38 minutos agora. 5 horas e 38 minutos. Você não tem mais nada de futebol para falar, graças a Deus, não, né? Gata, se você fosse um fogão, eu beijava todas as suas lindas bocas. Vovô. O futebol eu tenho, Pascão. Tem isso. Daqui a pouquinho eu vou falar de CRB. É... Não é que é disso? Se fosse um fogão, eu beijava todas as suas bocas. É... E... O problema é lá onde entra o gás. Ai, Greta. O galão ganhou mais duas vezes. Gata, você não é URL, mas eu quero ter o seu domínio. Nossa. Nossa. Você é cantada de nerd, né? Pode ser também. É, cantada de nerd. Eu quero ter o seu... Aham. Mas então, então, vai lá. 5 e 39, vamos tocar mais uma musiqueta aqui. O Altair, do Tijuca em Contagem. Oi, Morena Faceira. Olha. Deus fez a natureza, criou e você... Deus fez a natureza, criou e você, pra mim, nem olhou. Olha. Cantadas bíblicas. É. Segunda-feira. Gata, eu não sou atendente de telemarketing, mas a sua ligação é muito importante pra mim. Meu Deus. Gata, quando você for casar, me convida pra ser o loivo. Ah. Meu Deus. Você não é cardiologista, mas mexe com o meu coração. Ah. Você não é um asteroide, mas que corpo celeste, hein? Gata, você é igual o meu cartão de crédito. Eu fico torcendo pra você passar. Ah. Gata, você é doceira. Queria encomendar uns beijinhos. Ah. Ah, meu Deus do céu. Me chama de videogame e me joga no sofá. Ah. Gata, você não é JBS quebrado, mas me deixa sem rumo. Ah. Meu Deus do céu. Baixe agora. Cantadas de pedreiro. Cantadasdepedreiro.com Baixe a sua cantada na voz do Pascual. Ah. Não. Aqui, o cara falou assim. Gata, o seu pai é pedreiro. Falei assim. Ih, essa aí é velha. Viu? Cantada furada. Não, não é cantada, não. É que eu tô precisando de pedreiro. Eu repoco as paredes. Ah. Você acha não, neném? E tem aquela, né? O cara tá procurando um pedreiro mesmo na rede social. O seu pai é pedreiro. Que cantada. Nossa, eu tô precisando de um pedreiro mesmo. E tem aquela da mesinha. Tomou. Quando ela se acha muito, né? Ah, gata, você se machucou quando caiu do céu? Ah, que cantada velha. É porque eu sou um anjo? Não, é porque você é um cocô de pombos. Cocô de pombos? Ah, gatinha. O meu carro tá com um problema na bateria. Fala, chupeta pra mim. Gata, seu pai é pirata? Porque ele escolhe o tesouro em casa. Bom dia pra você, gata. Você não é a Xena, mas é uma princesa guerreira. Nossa senhora. Essa é pra acabar com freguês. Meu Deus do céu. Eu não sou doador de órgãos, mas eu quero doar meu coração pra você. Um outro órgão aí também, né? Ô gente, aqui ó, não desanima não, gente. Tá chegando Natal, você vai ganhar presentes de Natal. O que você quer ganhar de presentes de Natal, o Thiago Tonei? Eu quero aquele... O campeonato do América? Pode ser, a Libertadores do América. A Libertadores, mas aí vai vir só o ano que vem, ué. Ah, não, então eu vou querer aquele tipo um João Bobo, sabe? Ah. Você fica empurrando e ele volta pro lugar. Eu acho que ali é a maior tecnologia já inventada pelo ser humano. João Bobo? É, porque... Como é que o negócio volta pro lugar, posso? Ué? Como é que ele volta pro lugar? Porque tem um peso embaixo. Nossa, você te chama magia. É. Isso é igual no Natal, que você vai ganhar aquele carrinho de bate-volta. Fricção é pior, né? Ah, é, nossa. Não, de fricção é pior. Ele joga aí, uau, uau. Joga aí, uau. E parou. Pai, você olha pra cara do seu pai e fala assim, eu vou brincar com esse aqui o ano inteiro. É só noite, acabou. Acabou a graça. Acabou a graça. Julgou uma vez, pronto. Acabou. Não tem mais com o que brincar com esse carrinho. Ah, não, mas tem coisa pior. Tem coisa pior que isso. Você, criança, aí vem sua tia te dar roupa, te dar cueca, te dar meia. Nossa, aquilo mata com a criança. Olha o tia. As tia muitas vezes tenta agradar as mães, né, na verdade. Não os meninos. É, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Uma vez eu ganhei roupa de cama. Falei, puta, roupa de cama? Roupa de cama? Roupa de cama? Não, e foi o legal, que era no aniversário, minha mãe tá assim, o pessoal ligava lá pra casa, o que o Thiago tá precisando? Aí minha mãe falou, roupa de cama. Aí eu ligou a outra pessoa, roupa de cama. Eu ganhei seis roupas de cama na noite, não ganhei uma roupa, não ganhei um brinquedo, ganhei só roupa de cama. Só roupa pra cama. Aí minha mãe devinha, aí minha mãe devinha, duas pra você, duas pra sua irmã, duas pra mim. Ficou cada um com a roupa de cama. O presente era meu. Então você vê, as ideias da mãe também é brincadeira, cara. Nossa senhora. E veio com fronha pro travesseiro também? Veio, mas aí ficou duas pra minha irmã, duas pra minha mãe, duas pra mim. Aí hoje eu não tenho roupa de cama, mas mudei de cama. Agora pode me dar roupa de cama, gente. Isso é uma história triste de uma tal. Cara, então, outra história de Natal. Aqui, vamos lá. Histórias tristes do Natal. Ah, eu tenho uma ótima. Uma história triste do Natal. Ótimo. Conta uma história triste do Natal. Amigo oculto de escola. Todos os alunos, aquela coisa toda, e aqueles presentes chegando, aquelas espadas, canetas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, na hora de me tirar, quem me tirou? A professora. A professora. É, eu ali com o auge dos meus dez anos de idade, a professora vai me dar uma calculadora. Não. Ela achava que era o que? Bicheiro? Histórias tristes do Natal. Nossa senhora. Eu uma vez, eu tava no merdeler daqueles assim, de dar dó. Mas daqueles de dar dó mesmo. Aí, vai lá. Cote. Amigo oculto de fim de ano na empresa. Com quem que eu saio? Quem? O dono da empresa. Nossa. É o pior. O que que você vai dar pro sujeito desse que tem tudo? Ele era quase o dono, ele era diretorzão, meu. O cara tinha de tudo já. Falei assim, meu Deus do céu. O que que eu vou dar pra ele? Vou dar um par de meia pro sujeito. O que que ele não tem dívida? Vou dar pra ele. O que que você dá pro dono da empresa, bicho? Olha que situação. Eu tenho uma outra dessa também. Um par de meia. Tenho uma outra dessa. Amigo oculto da família. Música triste. Música triste. Música triste. Triste. Quem me tira no amigo oculto? O tio mão de vaca. E eu ganho uma cidra cerezé. Histórias tristes de mortal. Tem um problema com o vagabundo. Nem vai balar a caixa. Ele balou a própria cidra. Ele dava pra perceber o que que era? Pelo formato. Ah, da canaia. Manda aí. O tio, ajuda aí, Ed. Ele balou a própria garrafa. Dá uma vez de longe. E o povo grita ali logicamente. Abre, abre. O pessoal gritando assim. É uma bicicleta. família desgrava. Não, eu tenho... Não, eu tenho... Histórias tristes do Natal. Música triste. Histórias tristes do Natal. Uma vez um cunhado trouxe um presente pra me agradar. Eu, né, criança, novinho. Ele trouxe um carrinho de todo tamanho de plástico legal e tal. Só que ele botou o troço debaixo de um monte de outros presentes. Enquanto eu abri o tempo, ele tá tudo quebrado. As rodinhas já estavam soltas. Igual pra você mesmo. Ele tá quebrado. Oh, meu Deus do céu. Histórias tristes do Natal. Nossa, é. É um negócio complicado. É, isso é complicado. O Paulo Lúcio, que é o Paulo Lúcio, me mandou um áudio esse fim de semana. É... Um... Acho que é irmão dele. Não sei quem tá morando na Bahia. Oxente, Paulo Lúcio. Mandou... Mandou um áudio pro outro irmão dele. Assim. Escuta. É aquele... Aquele cara, aquele antigo que tinha... Antigo. É... Que fazia umas paródias. Tinha umas piadinhas engraçadas. Como é que é o nome dele? Pardal? É um negócio assim. Pardal. É, diz que ele morreu. Pardal, não. História triste no Natal. Já me mataram no Natal mais uma vez. Mais uma vez. E ele morreu mesmo. Ai, ai. É... Deixa eu ver aqui o que que é esse... Ah, tá. Deixa eu ver o que que ele tá falando. Fala. Bom dia, Pascual. Bom dia, bom dia. Bom dia, Frango. Bom dia, Tiago. Sá na paz? Na paz. Tô aqui, Pascual, chovendo. Ah. Quer dizer, já tá parando, né? E... Olha, o Tiago é americano. Ele é... Ah, não. Eu... Eu não acredito, não. É. Ele não é... Eu, Pascual, já saí no Amigo Couto, numa filme que eu trabalhava com o meu patrão. E eu fiquei numa rua e ia dar nada também. A gente fica sem saber o que que faz. Mas aí eu dei sorte que ela tinha uma fãzinha lá. Aqueles assim, né? Aqueles assim, né? Mais chegadinho. Aí ela tava procurando quem tinha feito, né? Quem tinha saído com ele. Aí ela trocou comigo pra uma outra pessoa. Foi minha sorte. Eu também fiquei na ruia. Ô, Bice, não. Você sair com o patrão é duro. Nossa. Você olha assim e fala, meu Deus do céu. O que que eu... Você não pode dar um negócio muito chifre. Sim. É, que você vai queimar seu filme, né? E nem pode dar muito caro, porque senão você fica feio na festa, porque você come um presente maior que todo mundo. É. Porque tem um problema de filme, é isso. Ah, puxou saco. É, sempre tem um problema de filme, é isso. É, puxou saco. Aquele que, por exemplo, o máximo presente é 30 reais, aquele que gasta 200 reais. É. Sempre tem aquilo. Pra aparecer. Aí todo mundo fica assim, não, lá vem ele, a compra de 200 reais. É. E aquele outro com a cidra. Embalada. Histórias tristes do Natal. Histórias tristes do Natal. É. Musiquinha de história triste do Natal. É um negócio difícil, não. É difícil. Minha família parou de ter amigo oculto, depois que descobriram que minha mãe roubava os papelzinhos pra escolher a pessoa melhor pra dar pra ser. Atirava. Não, isso que é muito difícil de comprar. Será que você vai fazer isso? Não, vai fazer. É, escolhido pra nós três. É, escolhido pra nós três. Eu sempre tirava o mesmo brigo. É, escolhido pra nós três. Histórias tristes do Natal. Deixa eu ver aqui a Renata Perico, se ela tem uma história triste de Natal. Vamos ver o que ela tá falando aqui, ó. Vai na sorte, hein. Cuidado. Ô, gente, vocês estão falando de presente de Natal, decepcionante. Eu nunca mais reclamei dos presentes que eu ganhei de minha mãe quando tava no Brasil. Aqui na Holanda, tem mais gente pão dura do que gente mão aberta, sabe? Primeiro Natal que eu passei aqui na família do meu namorado, que era meu namorado na época, hoje é meu marido. Você sabe o que que eles deram? Ah. Uma florzinha de dois euros. Nossa. De supermercado. E uma revista, nada com nada, de supermercado, que não deve ter custado dois euros também. Que isso. E todo Natal é a mesma coisa, dá vontade de morrer. Vontade de morrer com esse povo. Eu toda preocupada comprando presente, o que eles vão gostar e não sei o quê. E na hora que eu recebi o meu presente, a decepção na minha cara foi notável. Tá? Então, é melhor dar uma roupa de cama do que uma revista que você não sabe nem o que que tá escrito, não consegue ler e que não custa metade do valor do presente que você tá dando. Nó. Histórias tristes do Natal. Uma flor de prástico de dois euros. E uma revista que não sabe o que é. É, sacanagem, né? Parece que é despeito do Natal. Que Natal triste. Rapaz, não é o Chora, não. Essa é uma história triste de Natal. Rapaz, não sabe o que que é a onda. Histórias tristes do Natal. Ah, história triste de Natal. História triste de Natal, vai lá. Vai, eu tenho uma da Marluça aqui. Uma vez, minha avó chegou no Natal, me deu uma caixa de sabonete. Sua família é triste, hein? É, me deu uma caixa de sabonete. Aí eu fiquei sem saber se eu tava fedendo, o que que era. Eu fiquei pensando, o que eu faço com esse sabonete, vó? Toma e banho, toma e banho. Mas não é que minha família é triste. Minha família tem o costume de se presentear todo mundo, leva um presente pra todo mundo. E acaba sobrando, tipo, não tendo... Tipo, tem gente que vai dar um presente mais ou menos, sabe? Mas no final você sempre sai com seis presentes do Amigoku, sabe? Porque sempre tem o padrinho que leva um presente fora do Amigoku. Aí você acaba saindo com um presente. Aí, tipo assim, como minha família, meus padrinhos estão dentro da família, são meus tios, eu acabo ganhando mais. Aí minha irmã, os padrinhos, são fora da família. Aí ela acaba não ganhando. Aí eu saí com seis presentes, minha irmã que sai com dois, fica com carinho tritinho. Histórias tristes do Natal. Eu saí com seis presentes e minha irmã com quantos? Com dois. Com dois. Aqui, ó. Histórias tristes do Natal. Mar Luce de Saquarema. Um amigo oculto que eu participei. Eu dei um perfume do Boticário. Olha. E ganhei uma camisa daqueles tecidos de poliéster que esquenta pra caramba. É. E ainda, tipo, cor sim, cor não. Cor sim, cor não. A camisa tinha uma cor de diarreia. Tadinho. Mas o valor não foi estipulado. É. É. Estipular valor é isso, cara. Histórias tristes de Natal. Histórias tristes de Natal. Música. Uma vez eu ganhei uma camisa de futebol do meu time e no outro dia o jogador da minha camisa saiu do time. Me desceu. Oh. Ronaldinho Gaúcho. Ela serviu só pra um dia. Nossa. Histórias tristes do Natal, meu amigo. Ganhei a camisa do Zezinho. Ganhei a camisa do Zezinho. No outro dia. Zezinho deixa o time e vai pro adversário. Ah, Zezinho. Ai, ai, ai. Nossa, mãe. Já quase seis horas da manhã já nessa onda. Passamos quase uma hora já, bicho. Caramba. É. Voltando aqui a cantada de pedreiro. O... Quem foi que mandou? Ah, o Altaí do Tijuca em contagem. Nossa, você é a coisa mais linda que eu pedi pra Deus. Quer ir lá em casa conhecer sua sogra? Nossa. Ah. Que gata. Me chama de gordura trans. Deixa eu entrar no seu coração também. A mulher falou assim aqui. Ah, tá. A gente vai sim. Espera só o meu marido sair do trabalho. Nossa. Talarico, rapa galé. Nossa, mãe. Ó, todo o Marcos de Nova Lima. Bom dia, Pascual. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Frango. Bom dia, Tapa Rio Minas. Antônio Marcos de Nova Lima. Deus abençoe o nosso dia. Segundo, bom dia para a Bete. Bom dia para a Renata na Holanda. Bom dia para o Maiar Agujante Sacomane, o Bravo da Praia Rasa. Bom dia para a Marlene Silva Jardim. E, Pascual, o galão ontem fez boleto na Copa do Brasil. Pascual, galão da massa, só alegria. Bica, bicum. Quem falou isso? Ai, credo. É você, eu acho. É a música. Ai, credo. Onde foi 4, 4 a 0? Ai, credo, Pascual. Ai, credo. Ai, credo. Que nojo. Gata, nós não podemos andar juntos, porque eu tenho medo de andar de avião, sua amiga. Corte rápido. Faca. Eu quero ficar só. Pascual. Programa do Pascual. Pascual. Ah, os piores presentes, histórias tristes do Natal. É, bota o fundo musical aí. Histórias tristes de Natal. Aí, ele, o filhinho preferido da mamãe, mamãe comprou pra ele um porta-banana de plástico. Ah, amarelo. Um porta-banana de plástico amarelo. Eu tenho que me defender, eu tenho que me defender. Que não serve pra nada, a não ser pra colocar banana. E ele não come banana, é um problema sério. Eu tenho que defender, Pascual. Ah. Então, é porque essa história que rondou nos bastidores, a gente não contou. Ah. Mas, num certo dia, eu tava aqui fazendo meu lanchinho. Ah. E eu ganhei uma, um porta-bananas, que tem o formato de uma banana. Eu nem acredito. É, porta-banana, bicho. Eu não acredito. Não, eu não acreditei na hora que eu vi ele que é porta-banana. É, eu, 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 o troço parece com... Uma banana? Não, ele parece aquele troço, mas fala, gente, é de estojo de você colocar lápis e tal. Aí, você olha assim e faz, olha. Estojo torto. É, torto. Ele abre esse estojo torto e tem uma banana, né? É. Então, minha mãe me comprou um estojo de banana. Ah. Aí, o problema do estojo de banana é que... Compras da show. É, é. O problema do... Shopping. O problema do porta-banana é que, literalmente, só entra a banana mesmo. Porque aquele formato de banana, só a ela que tem. Não tem nenhuma outra fruta, um biscoito, nada que tem que ser formado. E aí, você é obrigado a comprar banana. Não serve nem pra virar a lapiseira. Nada, 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 nada. E cabe exatamente uma banana, por quê? Por causa do formato. E aí, você é meio que obrigado a trazer banana. Aí, hoje, por exemplo, eu fui trazer uma outra coisa pra comer, não pude usar o porta-banana. Porque não cabia. Aí, gente, é muito melhor. Ao invés de comprar o porta-banana, o mesmo preço, ou até mais barato, você compra um desse quadrado. Que caba banana, caba biscoito, caba manga, se quiser. Tá bom de virar a lapiseira. É, mas o porta-banana é muito sem utilidade, porque só usa a banana. Imagina. Aí, minha mãe tá assim comigo. Não, porque senão vai amassar. Mas a quadrada não amassa também. É isso mesmo. Aqui, eu vi... O porta-banana não veio sozinho. Vem o porta-maçã e o porta-peira. Todos com o formato. Com o formato, é. Só cabe exatamente a mesma fruta. É, e aí se a fruta for pequena, ela fica balangando lá dentro. E se for muito grande, não cabe. Se for grande, não cabe. E tem que ser exatamente o tamanho da forma. Aí você tem que ir lá na banca, no feirão lá, como é que chama? No varejão. Aham. E ver... Tem que levar... Você tem que levar o negócio... É, tem que levar a forma pra ver se cabe certinho. Então, esse é um problema moderno que eu venho tendo na minha vida agora. Porque eu dei que achar bananas no formato do meu porta-banana pra ela poder levar pro serviço. É isso mesmo. Sua banana, você acha que não serve, não, professor? Oi? Aquela que você tem lá na sua casa, tá plantando. Eu tenho uma banana caturra lá. Não, desse tamanho. Desse tamanho. Você falou que é a banana. A banana é desse tamanho aqui, ó. Vê se você... Vê se você vai ficar satisfeito. E a tortinha lá. É a tortinha. Efeito... Também conhecido como efeito cueca. Ai, ai, Pedro. Ô, gente. Qual que é a sua história triste de Natal? O que você já ganhou no Natal que você queria ficar livre desse troço? Histórias tristes de Natal. Com a graça de Deus. O que o Maia mandou aqui? Histórias tristes de Natal. Seribir vai sair nunca mais. Mas é triste. Então, minha família é muito grande. São nove tios. Aí divido, né? Cada um leva uma comida. Aí tem uma tia que não sabe medir as coisas. Leva sempre aquele pires com a farofa. Ah, mentira. Uma coisa que dá pra duas pessoas no máximo. Aí ninguém consegue comer a farofa no final do ano. É triste de Natal. Tem sempre o tia que é meio sem noção, né? Toda família tem. É, tem. E essa namoradinha? E essa namoradinha? Vai trabalhar, não? Porque isso, tia. Tô te barrando. Não, é, é, é... Além de fazer rádio, você não vai trabalhar, não? Por que isso? Ah, e os presentes ruins de Natal. Histórias tristes do Natal. É, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tem o... O Maia com o bom dia dele. Fala aí, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Pascolito. Bom dia, ralidez. Bom dia, Maia. Bom dia, frango de tufito viadito. Bom dia, Maia. Bom dia, Tiago, só fala merda. Que isso. Cebolinha. O Pascolito. Porra, cara. O programa vai ficar todinho nesse aguai de piada de pedreiro. Porra, porra. Já passou pro Natal, já. Lá vai ele. Ele não fica assim, dá um chute na canela. Ele tem que começar. Ô, Maia, você vai começar o dia já chutando a canela dos outros. Quem é o diretor desse programa, cara? Sou eu, Maia. O problema é isso. É, o Tiago, que é o novo diretor do programa agora. Quem faz o roteiro desse programa? Quem é... É que... Roteiro? Não. É um... E isso que eu trago aqui é roteiro, Pascol? Faz esse chamado? Roteiro. Não tem roteiro. Roteirista, Liza. Tem alguém que faça alguma coisa disso aí, cara. Não tem, não, senhor. O problema... Aliás, o lance é esse. É que ninguém faz nada aqui. Tem que rolar. Não, o roteiro que eu venho, que eu levo com o Pascol, tá escrito. Hoje não tem nada. Se vira, se vira. Nada pra fazer. Puta isso aí. Vai ficar o dia todo aí, esse negócio aí. Olha, de piada de pedreiro. Pô, tocou uma música maneira aí, porra. Ô, Maia. Vai tocar, Maia. Maia, eu não sou religioso, mas você é a resposta das minhas orações, Maia. É isso mesmo. Ô, Maia, ô, Maia. Eu queria ser mecânico pra botar sua mão na minha máquina. Vem pra cá, garotão. Maia, 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 Maia. Me chama de juiz que eu tô querendo resolver o nosso negócio na vara. Rapaz, a quantidade de vezes que mataram esse velho e tá em cima da terra é de teimoso, hein. Ele tá falando de mim. Não, mas a gente já mataram as quatro vezes. Não, não. A gente vê de quando a gente enterra ele. Eu já enterrei, né? Ô, japonês vendedor de porta-banana. Opa. Como é que chama aqui o negócio? O estojo de porta-banana. É, nunca nanica. Banana nanica. Tem gente que chama de caturra e tem gente que chama de nanica, né? Hoje a gente não desanima, não, gente. O ano tá acabando. Nós já estamos quase chegando em janeiro de 2022. Daqui a pouco eles vão começar com esse negócio tudo de novo. Vai fechar tudo de outra vez. É que, Pascoal. Desanima, não. Piores presentes de Natal. Piores presentes de Natal. Vai lá. Histórias tristes do Natal. Peraí que tem que pegar o... Eu tenho uma prima que virou Meiti Lelê. Começou a fazer... Virou o quê? Meiti Lelê. O que que é isso? Irmã do Birulaíbe. Ah, é? É. Ela virou Tilelê e começou a fazer artesanato. E deu pra todo mundo um chaveirinho de artesanato de fio, de não sei o que lá. Não dei presente de artesanato, gente. Eu que fiz com a minha própria mão. Obrigado. Queria ter comprado. Seis horas e treze minutos. Então vai lá. Vai falar de esporte ou vai tocar uma música? Vamos falar de piores séries B do Natal. As séries... Piores séries B do Natal. Voltada Esportiva. Brasileirão Série B. Ufa! Vamos falar de Vasco e Cruzeiro. Porque o Botafogo subiu. O Botafogo subiu. O Botafogo subiu. Ano que vem vai ser difícil falar de Série A. Tem cinco times na Série A e dois na Série A. Podia cair alguém, né? Pra equilibrar. Nossa Senhora. Vamos falar de Cruzeiro. O Pascoalito, o Cruzeiro que tá interessado no atacante Dentinho, de 32 anos. Jogador ex-Corinthians. Tava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele está livre no mercado após deixar o clube ucraniano. Tem um nome interessado pela comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo. Segundo informações, o Cruzeiro apresentou uma proposta pro atacante Dentinho. Ele tá analisando a proposta. Prevê bonificações pro jogador caso o Cruzeiro tenha acesso. Renovações de contrato caso o Cruzeiro consiga voltar pra Série A. Por isso, o Dentinho deve sim pintar na toca da Raposa no mais tardar. Nas próximas semanas. Pascoalito. Se tem jogador chegando, tem jogador saindo. O Meia Marcinho, que foi contratado no início deste ano. Pra ser o camisa 10 do Cruzeiro, vindo do Sampaio Correia. Não deu certo. O Cruzeiro não conseguiu se firmar no time cruzeirense. Tá deixando a Raposa. E deve acertar seu caminho pro novo Horizontino. A equipe de São Paulo, que vai disputar a Série B esse ano. E deve estar, sim, de saída da Raposa. Gostou do Dentinho, Pascoal? Acho que o Dentinho pode funcionar no Cruzeiro. Ah, o Dentinho funciona, só de você mastigar ainda. É, e se ele morder em campo, né, Pascoal? É, se ele morder, se ele mastigar, tá valendo. É, é isso mesmo. É só não ter um dentista do outro lado, um buticão no outro time. Ele pode enfrentar o time dos dentistas, né? É. Vamos falar também do Vasco. O Vasco que deve perder o jogador Morato. O Meia também chegou como uma grande expectativa de ser um dos principais jogadores do Vasco. Nessa última temporada, chegou emprestado pelo Red Bull Bragantino. Mas não conseguiu se firmar, teve altos e baixos. O início até foi bom, foi promissor. Não conseguiu se firmar, terminou a temporada no banco de reservas. Marcando sete gols em 40 jogos. E não terá o seu empréstimo renovado. Está se despedindo de São Januário e voltando para o Bragantino. Aí o Vasco já começa a se preparar para a temporada de 2022. Histórias Tristes do Natal. Histórias Tristes do Natal. No... Como é que chama? No Amigo Oculto da Igreja, eu ganhei um miojo embrulhado num saquinho de cachorrão com adesivo do piu-piu. Ah, mentira, sacanagem. Não é possível que alguém faça isso. Não, não é possível que ele faça isso. Nossa! Um miojo, e até a pessoa está sacaneando a outra. Não, não, fala a verdade. Nossa! É uma Migo Sacana. Meu Deus do céu! Fala com você Histórias Tristes do Natal. Histórias Tristes do Natal. Isso não aconteceu comigo não, foi com um amigo, tá? O tio venceu de Papai Noel, subiu no telhado para fazer a gracinha, quebrou a telha, teve que ser atendido, acabou com todo o clima do Natal, o Papai Noel preso na telha. Que ideia, cara. Que ideia. Que ideia, cara. Histórias Tristes do Natal. Família toda reunida, o cara era magro, né? Botou aquele travesseiro para vestir a roupa do Papai Noel, botou o travesseiro, a roupa do Papai Noel, no meio da sala o travesseiro caiu. E junto com ele a calça do sujeito que estava sem cueca, se imagina a situação dessa. Nossa! Aí o travesseiro era amarrado no travesseiro, o travesseiro caiu, aí ele ficou lá peladão, bundão de fora, com os trens pendurados no meio da sala. Meu Deus do céu! Pastor, Histórias Tristes do Natal. Histórias Tristes do Natal. Eu, no auge dos meus 24 anos, ou seja, no ano passado, me ofereceram para ser o Papai Noel da família. Que que vai ser, Tiago? Vai ser lá. O que será? Lá não ser, Tiago? Também entendi muito bem. Né, Marcelo? Lá não ser. Deve ser que eu sou alegre, né? É aquele amigo da garotaça. Tiago, eu não acho que o Thiago dá para ser. Ele não tem barba. Será que eu não dou para o Papai Noel não, hein? Não, ele não tem barba. É por causa desse sorriso fácil. É, deve ser por isso. Vai ter que levar uns quatro travesseiros para ele ficar igual. Vai ter que levar uns quatro travesseiros para o Papai Noel. Vai ter que levar um cavalo de maquiagem. É, vai ser fácil. É por isso que eu não aceitei. 6,22 agora. Mas eles me ofereceram um frango e eu tomaria. 6,22. Fala. Bom dia, Pascoalito. Bom dia, Torão. Moleque mole, moleque chavo. Bom dia. Flango frito. Bom dia, Tropa Rio Minas. Bacana demais. Estamos aqui já no Araxá, né? Uma semana lá com a mamãe muito bem vivida. Passeamos até aí, rodamos a doidada. Agora é trabalhar, né? Ralar. Ralar, ralar, ralar. Vamos lá. Se virar, ele tem mais férias para nós. Grande abraço, turma. Estamos juntos. Histórias tristes de Natal. Histórias tristes de Natal. E é, pequena história triste de Natal, Pascoalito, aí que eu faço aniversário em... Peraí, 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 peraí. Tem que botar o fundo musical. Pequena história triste do Natal. Escolhi, tem que eu faço aniversário em dezembro, né? Então é um presente só para os dois. Nossa. É um presente para as duas datas. Aniversário e Natal. Natal, oh, meu Deus do céu. Pascoalito, história triste de Natal. Histórias tristes de Natal. Vai de novo. A gente foi fazer a entrega do Natal num sítio, numa cidade vizinha aí, na roça. E chove no dia, acaba a luz, a noite inteira sem luz. Quarenta pessoas num sítio sem luz, tentando fazer a festa de Natal. Meu Deus do céu. A geladeira no escuro. É, cerveja quente. Geladeira desligada, cerveja quente. Tentando achar comida na escuridão. Nossa. A maionese lá dentro daquela geladeira, que nessa altura do campeonato já virou um forno, né? Antes de meia-noite, todo mundo pegou estralho e foi embora. Nossa Senhora. Ai, ai. É, o prefeito tá mandando abraço pra Holanda. É o Eder Lopes falando do Antônio Marcos. Agora quer ser governador. Eles estão chegando. Final do ano em Rio das Ostras é assim. Quem que é que tá chegando aqui? É os mineiros, né? Só pode ser. Só pode ser. Rio das Ostras, final do ano. É a minerada chegando e daqui a pouco vai ter os bate e volta também. Pessoal, tem alguma receita de como, qual presente é amigo oculto, como pai, qual que é o presente certo? Porque muita gente começa a comprar agora, né? Já tem Natal agora chegando. Mas tem alguma receita, ó. Tem que comprar esse tipo de presente? Porta-retrato. Porta-retrato é péssimo presente nato, amigo oculto, Pessoal. Não, é porta-retrato qualquer um, serve pra qualquer pessoa. Você dá pra criança o porta-retrato? É? Dá pra criança o porta-retrato? É, o que que tem? Dá pra criança. Ela coloca a foto de criança. Ah, não, hoje em dia não tem mais. Não se revela a foto, né? É, não revela a foto mais, hein? Porta-retrato digital daria. Caramba, hein? Você coloca algum pendrive. É, porta-retrato digital, hein? É, é. É, é. Uma dica, compra uma televisão pra pessoa. Uma televisão, é pra ela. Ninguém é, ninguém é. Ó, um chocolate no formato de pênis. Nossa senhora. Ó, a mulher ganhou aqui, ó. Foi o que ela ganhou. O problema não foi nem isso. Mas sim ter que fingir, né, constrangimento. Porque a minha família tava lá no local também, que ela achou engraçado. Mas aí a família tava lá e ela tinha... Ai, gente, que isso? Eu recebi um presente desse, tava no fundo, no fundo ela tava achando legal. Eu já passei por isso, eu já passei por isso. A amiga da minha irmã tava fazendo uma... Como é que fala? Uma despedida de solteira. Aí minha irmã foi, fez. Aí ela voltou com um tanto de quê? Foi farofeira, né? Voltou com um tanto de coisa. Comida, doces, essas coisas. E todos os doces eram em formato de bingolinho. E o problema é que o doce tava bom demais. Só que eu tava ficando aí pra perder o formato do meu sério. Fui enganado na mão sério, sabe? Era um pequeno macio e raciocínio. Mas no fundo, no fundo, eu tava me sentindo um lixo. No fundo, no fundo, eu tava constrangido. Mas tava bom demais. O chocolate era gostoso. CD pirata da Rana Montana. Nossa, Rana Montana é duro também, né? A Rana Montana. Ela, no seriado, já era um negócio terrível. Porque a mulher troca de peruca, ninguém conhece mais. É igual o super homem. Tira o óculos, acabou. Ninguém conhece mais o freguês. Nossa, tem uma história triste já, tá? Aqui, ó. Um kit de perfume Sandy e Júnior. Nossa. Tá aí, ó. Chegou. Pode dar de presente o kit de perfume Sandy e Júnior. Pascoal, história triste de Natal. Histórias tristes de Natal. Aconteceu com um tio meu. Ganhou um pendrive com 50 músicas de sertanejo, de forró, não sei o que, não sei o que. Um pendrive cheio de música, Pascoal. Esse foi o presente que veio. Que ideia é essa, Pascoal? Quem como pendrive com música? Sertanejo ainda. Acabou. Os nossos ouvintes não são sertanejos. Mas um pendrive com música? Os nossos ouvintes amam sertanejos. Mas, gente, o mundo digital de Spotify, de Deezer, de caramba, de 93 no aplicativo, de costas do sol no aplicativo. Ô, gente, você ia ganhar um pendrive com música? É meu ponto de CD. Ah, tá. É, uma seleção, um negócio pessoal, tipo assim, essa é uma seleção perfeita de músicas sertanejas. Não, não, ele foi na banca e achou as mais tocadas de 2020. Mas aí ele vai falar que, ó, essa aqui é as mais perfeitas, as músicas mais tocadas e tal. Olhei e pensei em você na hora. É. É. Ah, história triste de Natal. Vai lá. Essas histórias estão ficando engraçadas já. Não, vai. Aconteceu comigo esse ano, no mais certo, ontem. Ah. Minha mãe resolveu montar o presépio. E aí ela botou um rinocerontezinho que eu tinha de criança, de brinquedo, no presépio. Eu falei, mãe, rinoceronte não tava no presépio. Aí não é triste, não. Tô aqui gravar, viu? Eu falei assim, foi Deus que queria o rinoceronte. Mas não tinha naquela época, lá na Galileia, o rinoceronte. E outra coisa, eu não ficava na manjetura. Imagina se eu criei um rinoceronte, a manjetura. A manjetura. E é bonitinho que é um rinocerontezinho olhando pro Jesus nascer. Nossa, meu Deus. Isso mesmo. Gente. Tinha uma vaca, burro e tal. Rinoceronte. Aí teve uma prima, sabe aqueles brinquedinhos, aqueles alienzinhos pequenininhos? Ah. Ela viu e colocou o alienzinho também olhando pro... Agora o meu presépio tem um rinoceronte e um alien. Não sei se é uma coisa falando sobre como é que criou o mundo, não sei. Ai, ai, aqui ó, o Gustavo falou que o Cruzeiro tá igualzinho pobre no shopping. Doido pra comprar, mas não tem dinheiro. Exatamente. A mesma coisa. É, seis e meia já, seis e meia. Já tá na hora do Faturebas outra vez. Espera aí. Goste rápido. Faca. Então, para histórias tristes de Natal. Histórias tristes de Natal, Cristiano Araújo, do Gávea 2. Um amigo oculto de 1,99, onde eu estudava. Era pobre na escola pobre. É. Ele era pobre numa escola pobre, de um bairro pobre, de uma cidade pobre. Gente. Eu dei uma bola com o desenho do Mickey, que custou dois real e ganhei seis balas chitas. É pobre mesmo. Ele ainda achou a bola, ele mandou a foto da bola que ele mandou ainda aqui. Ele deu a bola se achando, né? Nossa, a bola que custou dois reais. Bola de dois real, ganhou seis balas chitas. O Bibiu e a história triste de Natal do Bibiu. Histórias tristes de Natal. Histórias tristes de Natal. Vai, peraí, bota a aula. Histórias tristes de Natal. O áudio dele não tinha saído. Agora, Bel? Pascoal, história triste de Natal. Eu sou que nem um amigo aí. Faço aniversário próximo de Natal, no dia 20 de dezembro. Minha madrinha traz uma roupa maior e leva pra trocar. Nunca mais volta com ela. História triste de Natal. A madrinha dá uma roupa que tá sobrando. Leva pra trocar e não volta nunca mais. Ô, meu Deus. Seis e trinta e seis aqui. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Wally. Bom dia, Fernando. Bom dia, frango frito. Bom dia, papai. E bom dia, Tiago. Bom dia, família. Passando para desejar a todos uma semana cheia de vitórias. Amém. E muita saúde pra todos. Amém. Pascoal, falando aí sobre presentes, né? Eu ganhava muito, era cueca, rapaz. Minha família gostava de me dar cueca e meias. Nunca vi isso na Amigo Oculto, só cueca e meia. Tomei uma birra destal de cueca, que eu não tô nem usando mais cueca. Tá louco, hein? É isso aí. Tamo junto. E o Galo, hein? O Galo ganhou, hein? Credo, o Galo ganhou de novo. Aí, ó. Histórias tristes do Natal. Cueca e meia, não. Cueca e meia até que não é tão triste, não. Mas vai. Cantada de pedreiro. Você não é a minha tijolinha, mas eu sou o seu tijolão. Nossa senhora. O tijolão era aquele telefone que não tinha antigamente. Eu vou comprar um Nokia tijolão e não vou dar mensagem e fazer ligação. Ó, Pascoal, triste mesmo é ficar ouvindo esse violino aí de música de fundo. Puta que pariu. É muito triste. Um troço chato. Volta. Foi de novo, Arlen. Em homenagem ao Celso, coloca aí o violino com a história triste de Natal. Aí, Celso, dedicado a você para histórias tristes de Natal. Pascoal, se ele não está usando mais cueca, o que ele está usando agora? Só a carça. O que é isso? Ai, ai. Bom dia, Pascoal, Milton Afonso. Você vai estar no pré-zépio para substituir o bicho lá? O bicho está pegando. Vai lá. O Cláudio, Cláudio Almeida, história triste de Natal. Para o Celso ficar mais... Morrer de raiva aí, né? Eu uma vez ganhei um sabonete. Um sabonete. Um sabonete. Não é nem o kit, não. Nem é um kitzinho com sabonete. Não. Um sabonete. Isso é para chamar o cara de porco também, né? É. Um sabonete. Histórias tristes de Natal. 6,39 agora. 6,39. Você quer falar do seu futebol aí? Quero, quero. Ah. Quero, quero. Você está vendo? Quero. Sério? É. Rodada Esportiva. Brasileirão Série A. O Arlen, se hoje não tiver Aicredo, eu nem faço. Como é que é? O Aicredo. O Aicredo? Tem o Aicredo, Arlen? Tem o Aicredo? É. Aicredo. O Carlão ganhou mais uma vez. Aicredo. Deus do céu. Ai, credo, Pascual. O Galão ganhou mais uma vez na tarde de ontem, jogando agora pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Galão da Márcia enfrentou o Atlético Paranaense. Galão da Márcia? Da Márcia. Galão da Márcia. E o Galo, hein? Galão da Márcia. É. Não teve jeito não, tá? O Galão da Márcia, ou Galão da Márcia, enfrentou o Atlético Paraguaiense ou o Atlético Paranaense e venceu por 4 a 0. Venceu não. Goleou por 4 a 0. Chulapada. É, exatamente. Goleou, não. Chulapou por 4 a 0. Seja meia. No primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Vargas duas vezes, Keno e Huck. Esse jogador chileno, tem Vargas no seu time, Pascual? Quem? O Vargas? Tem Vargas no seu time? É, eu lembro que eu nem tinha. A festa foi acompanhada por mais de 50 mil torcedores atleticanos no Mineirão. Fizeram a festa, já gritaram até campeão, porque não vai ter jeito mais não, tá, Pascual? O jogo de volta acontece quarta-feira, 9h30 da noite, lá em Curitoba. Só que agora o Atlético Paranaense vai ter que tirar pelo menos 4 a 0 para levar o jogo para os pênaltis. Na minha opinião, o Galo ganhou, não vai ter jeito. Ai, credo. Ai, credo. Ai, credo. O Galo ganhou mais uma vez. Ai, credo. É, então é isso, Pascualito. O Galo com a asa na taça. Uma asa, não. Com as duas asas na taça, quase. Seis horas e 41 minutos agora. Tem mais. Ah, tem mais. Eu pensei que você já tinha acabado, já. Eu queria botar a música. O Galo ganhou. O Galo ganhou. O Galo ganhou. Vamos falar de Flamengo também? O Flamengo está em busca do seu novo treinador. E parece que o nome da vez é o Carlos Carvalhal do Braga de Portugal, Pascual. Conhece o Carlos Carvalhal, Pascual? Não. Nunca depois, nunca encontrou com ele? Não. O Carlos Carvalhal é o treinador do Braga e o Flamengo tem interesse no treinador. Entretanto, dois probleminhas para buscar o estrangeiro, tá? Uma é a multa de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. A multa assustou o Flamengo. O Flamengo não sabe se vai ter grana para pagar isso tudo. Essa é a informação do jornal A Bola de Portugal, que a multa recisória dele é de 10 milhões de euros. E também tem o problema seguinte, o Braga só quer liberar o Carvalhal após o final da temporada europeia, que é no meio do ano para a gente. A temporada lá vai do meio do ano até o outro ano, no meio do ano. E a temporada brasileira vai de início ao fim do ano. Então tem esse problema também. Então, o Flamengo, para tirar o Carvalhal, só teria que ter ele em maio, junho, julho. E aí fica ruim, porque perde metade da temporada, né? Então, o Flamengo deve buscar o outro treinador, já que o Carvalhal não parece ser uma boa opção. Quem está também no mercado é o Botafogo. O Botafogo está buscando um velho conhecido. É o Elkson, jogador que jogou no Botafogo entre 2011 e 2012. Estava no futebol chinês, jogando no Gansu Evergrande. Está agora livre no mercado. Encerrou seu contrato com o Gansu Evergrande. O Elkson, que se naturalizou chinês. Ou seja, agora o Elkson é chinês. Imagina o chinês chamado Elkson. Que loucura. O chinês Elkson. Ele agora... Elkson. E aí, agora está livre no mercado e o Botafogo tenta repatriar o atacante, mas ele tem propostas do futebol chinês. Ele também tem propostas do Palmeiras. Então, o Botafogo está correndo por fora nesse quesito. Mas o que deve pesar é o vínculo do jogador com o fogão. Já, também, o Fluminense busca um outro jogador. O atacante William do Bigode. Jogador que está no Palmeiras. Esse ano não conseguiu jogar muito por conta de lesão. Tem 35 anos e deve, sim, sair do Palmeiras na próxima temporada. E o Tricolor tenta trazer o jogador. Pascoal, você gosta do bigode? Ah, eu uso. Ah, tá. Entendi. É isso mesmo. Bigode grosso William pode estar, sim, indo para o Fluminense. E para fechar, falando do Coelhão da Márcia, o Coelhão está renovando e dispensando os jogadores. Primeiro caso é do volante capitão Juninho, que renovou com a América por mais duas temporadas. E o América está com aquela barca, aquela saída de jogadores, tá? Primeiro foi o Ademir que está deixando o time para ir para o Atlético. O Eduardo Bauerman deixando para ir para o Santos. O Marcelo Toscano, que não teve seu contrato renovado. O Alan Ruchel sendo devolvido. O Bruno Nazário, o Isaac, Diego Ferreira, Luiz Fernando, Ramon, Crigori e Sabino também não tendo seu contrato renovado. E mais um que se despediu no final de semana foi o zagueiro Anderson. Todo mundo indo buscar uma nova equipe. É, presentes de Natal, histórias tristes de Natal, a Maria da Luz Alvarenga. Deixa eu ver aqui, Maria da Luz fala para a gente. Espera aí, o Arlen. Vamos lá, coloca aí a música para acabar com os nervos do Celso. Bom dia, Pascual. Bom dia. Meu nome é Maria da Luz. Sempre organizei os amigocultos da empresa. E um certo dia, o médico recebeu um presente, um kit de faca, de churrasco, um presente até bem chique. E sabe o que deu? Um brinco velho usado, que ele pegou lá na casa dele. Acho que era até da esposa dele, que nem queria mais. E a minha colega ficou muito chateada, sentiu bastante desvalorizada. Isso é até sacanagem, né? Não, é demais. Espera aí que ela não acabou, não. Tem mais uma aqui. Pascual, história triste de amigo oculto. Eu ganhei uma caixa de lencinho de papel que era muito chorona na escola. Nossa. Histórias tristes, essa é a história triste. Amigo oculto e verdadeiro. A caixa de lenço, porque eu sou chorona. E por falar em faca, histórias tristes de Natal. Histórias tristes de Natal. Eu tenho um amigo meu, jogador de futebol. Hoje joga no PSG, chamado Neymar Juna. Ele foi participar do amigo oculto do Fantástico e deu pra Paola Oliveira um brinco de 11 mil reais. E ganhou uma faca. Histórias tristes de Natal. Dada pelo ator Rafael Cardoso. O Virgílio. Virgílio, Virgílio. É você, Virgílio. Bom dia, Pascual. Bom dia, Arno. Bom dia, Frango Frito. Bom dia, Otonei. Bom dia a todos. É o Virgílio Barra de São João. É, rapaz, eu tinha até colocado um áudio antes, né? Mas como o tema estava fora do que eu tinha falado, eu não tinha pego aí no início do programa, né? Aí eu tô revertendo aqui. Deixa eu botar esse áudio. Pode fazer roteiro. Se roteirizar, dá tudo errado. É você puxar um assunto aqui, alguém puxa o outro, o outro faz mais sucesso. Tá bom. Poxa, o que aconteceu com esse negócio de Natal, esse negócio de amigo oculto, mas é muito chato, né? Que vocês, você dá um presente pra uma pessoa, você pesquisa igual eu fiz, né, garoto? Que a pessoa que eu tirei, aí eu pesquisei pra caraca, o que é que a pessoa queria, tal, tal. E comprei pra dar, né? Mas o que eu recebi, ninguém me perguntou nada, meu. Naquela época eu queria um CD, rapaz, entendeu? Até um CD do Metallica, sei lá, na época. Eu tava até pensando nisso, povo, pra ganhar um CD do Metallica, caraca. Caraca. E, pô, não deu em nada. Quando chegou na minha vez, a pessoa, o amigo que eu tirei, a pessoa que eu tirei, não sei o que, para lá, para lá, aquele discurso que não dá em nada, né? Aí veio, me deu aquela caneca de alumínio com o escudo do... Aquela caneca de alumínio, puta que pariu. Até hoje eu tenho essa caneca guardada que eu nem uso, cara, eu nem joguei fora, mas, pô, é ridículo pra caraca, que é muito puto. Eu queria ganhar aquilo, nada, rapaz. Meu amigo culto é chato pra caraca, eu não gosto dessa porra, não. A gente sempre faz isso aqui em casa, eu peço pra ficar de fora. Vamos botar o vídeo no nosso amigo culto? Não vai me dar o que eu quero, então, melhor deitar, porque pra mim não aborrece. É bom mesmo. Valeu, um abraço, e até amanhã eu vou falar o que eu queria falar hoje, né? Que é, deixa pra lá. Guarda pra amanhã. Depende do tema de novo. Valeu, um abraço. Então, eu tenho uma história triste de Natal com caneca. Histórias tristes de Natal. Histórias tristes de Natal. Eu, no ano passado, sem dinheiro, fui dar um presente pra minha mãe e pra minha irmã. Comprei uma caneca pra cada uma. Uma da minha irmã, normal e da minha mãe, escrito melhor mãe do mundo. Aí eu dei a primeira da minha irmã. Ó, parabéns, Camila, não sei o quê. Ah, legal, feliz Natal. Aí minha mãe chegou, tomara que a minha não seja caneca, eu odeio caneca. Histórias tristes do Natal. Histórias tristes do Natal, vou falar de alegria. Aê! Renata, tô na área, hein? O que é isso, Tiago? Opa, pagou até a televisão. Tiago, você derruba o prédio. Eu quebrei o meu negócio de carregador de... Deixa eu repetir a frase dele, que eu nem entendi direito. Você fez tanta soeira aí, peraí. Ô, Renata, tô na área, hein? É, Renata, tô na área, hein? Rafa, caro mesmo. Tô na área, Renata. Histórias de Natal. Nossa! É, histórias de Natal. Histórias tristes de Natal. Bom dia, Pascualito. É porque ele ainda tá na ilusão ainda, porque o Natal dele vai ser alegre. Aí a semana que vem ele conta. Vai lá, Sandro. Bom dia, Fábio Frito. Bom dia, Tiago. Bom dia. Bom dia a todos da rádio aí. Bom dia, papai. Mais uma vitória do Galo. Somos juntos. Aê. Sou flamiguista, mais interior de Minas. O meu que eu. É o Galo. Que beleza. Morei na Viçosa, no Gabon. E bem acolhido pela... Todos lá. Valeu? Valeu. Minas somos Galo. É. Ihuuu. Valeu, galera. Um abraço. Isso vai dar. Tudo de bom. Isso dá um azar. Isso dá um azar. Essa história é triste. Isso dá um azar, né? Ah, meu Deus do céu. Hoje eu tentei. Deixa eu ver aqui. Vai tentei. Ninguém falou nada. Bom dia, turma. Presentes de Natal. Seguinte, uma vez eu dei um presente... Peraí, 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 peraí. O Arley, põe aí o fundo musical pra acabar com o negro do céu. Pra ver uma história engraçada, né? Ah, o seguinte, uma vez eu dei um presente de Natal. A gente tá até rindo. Pro subindo da minha esposa, eu coloquei... Dei uma bateria de presente, coloquei lá assim, ó. Brinquedo não incluso. Mas o presente mais triste que eu cheguei na minha vida... E até então eu não sabia, né? Pra mim era uma sensação do momento. Foi o kit Alma de Flores. Eu tava na escola ainda, rapaz. Eu ganhei esse kit. E eu todo, todo se achando, com aquele cheirão forte. Eu passava aquele negócio até no cabelo, aquele sabonete. Eu tomava um banho e surrava na camisa, assim, no sabonete. Ia pra escola todo, todo. Hoje eu sinto vergonha desse presente, cara. Meu Deus do céu. Hoje... O cheiro é horrível, gente. Pelo amor de Deus. Bom dia. Alma de Flores. Mas pra criança, tava bom demais. É... Deixa eu ver aqui. O Grua... Meu cunhado deu uma blusa pro seu amigo oculto e recebeu um CD da Alcione. Um CD pirata. Ele nem ficou puto. Nossa Senhora. Pasco Alpete pro... Pasco Alpete pro... Tá parado. O... Deixa eu ver quem mais aqui. O Eder Lopes. O... Tiago, você ainda acredita em Papai Noel? Acredito. O que pesa para o jogador é um monte de dinheiro, rapaz. Ah... É... Elo com o clube? Elo com a conta bancária. É, pode ser. É... Vou falar com você. Eu acho que o Eder devia fazer uma... Fazer uma vaquinha pra trazer o Elkson de volta. Então toca a última música do programa. E pra encerrar, essa aqui é ótima, é... De amigo oculto, essa é ótima, é a mesma aqui da... Da... Maria da Luz. Maria da Luz, como é que foi? Conta a história. Ah, vou falar um amigo oculto honesto. A pessoa me pediu um presente que antes colocava opção no que queria. O presente era bem mais barato do que o valor. Eu comprei o presente, ainda coloquei o troco dentro do envelope e entreguei pra pessoa. Você acredita? Ah... Ah... Mas isso é legal, você acha, Vasco? É honesto, hein? É honesto, é. É honesto. O valor tem, né, de quê? Trinta reais. Aí o presente que a pessoa queria custou dez. Ela falou que botou mais vinte contas lá dentro. Ah... Ó... Ó... Bateu o sino, já? Ah, mochilinha nas costas. Meu Deus do céu, vambora, então. Mochilinha tá aí? Tá nas costas já, Pascual? Tá... Já tá no puleiro, o flango frito. Então, vamos nós. Ô, Tiago, segura a onda aí que nós temos que trabalhar mais. Grande abraço, galera. Amanhã, vem me limpar. Eu já acabei. Ah... Programa do Pascual. Programa do Pascual. Pascual.